Motivo de polêmica nos últimos dias, medicamento desenvolvido por cientista da Universidade de São Paulo promete ser uma alternativa ao tratamento do câncer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que não existe nenhuma comprovação de eficácia ou segurança do produto. E para acompanhar o desenvolvimento clínico desse medicamento, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite. Aline, a fosfoetanolamina não passou por testes em seres vivos, não tem registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e seus efeitos são desconhecidos. A ideia do grupo de trabalho definido pelo Ministério da Saúde é que a substância passe por testes clínicos em colaboração com a Anvisa, também com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca. O diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, explicou que até agora não foi feito nenhum pedido, nenhuma solicitação de registro ou liberação da substância. Ele disse também que o pedido de análise de medicamentos produzidos no país e que ofereçam tratamento ou cura para doenças como o câncer são prioridade para a agência. Nós não temos na Anvisa nenhum pedido para análise e protocolo de ensaios clínicos ou de registro do medicamento. Se isso for solicitado pelos pesquisadores, nós já orientamos eles, a Anvisa está de portas abertas para orientá-los de como fazer. Mas é impossível nós termos, não só no Brasil, mas em qualquer país civilizado do mundo, o medicamento ser utilizado na população sem que esses ensaios comprovem que ele é absolutamente seguro e que ele também é eficaz. Dentro dos nossos critérios de priorização, qualquer medicamento que seja desenvolvido no Brasil ou que seja um medicamento para uma doença onde não se tenha outras alternativas, ele imediatamente vai para o começo da fila. Nós temos hoje, na fila de análise e pesquisa clínica na Anvisa, só 26 pesquisas. A mais antiga ingressou em julho, ou seja, a Anvisa faz essa análise com muita velocidade e pelo critério de ser desenvolvida no país em um medicamento para câncer, se for apresentado, ele será priorizado e analisado com toda a velocidade possível. Essa substância foi estudada pela Universidade de São Paulo, de São Carlos, como um produto químico. Decisões judiciais têm obrigado a Universidade a distribuir a substância, mesmo sem testes, em seres vivos ou estudos controlados com humanos. A Universidade de São Paulo publicou uma nota esclarecendo que a eficácia da substância não é comprovada e que as consequências do uso são desconhecidas. Aline. Ok, Carolina Becker, muito obrigada pelas suas informações ao vivo e direto do Ministério da Saúde.